Quem quer que seja vocês, se eu, minha família, parentes e antepassados, lhe magoamos, ou que nos magoaram, nesta ou em outras vidas, em pensamentos, fatos ou ações, em algum momento de nossas vidas, nós lhe pedimos perdão e venha ouvir comigo agora, ouvir essa reconciliação da grande harmonia. Revelação Divina do Acendedor dos Sete Candeeiros Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano, se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão porque te ensinei outrora, que era necessário te reconciliares com teus irmãos, antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais, mesmo que agradeça a Deus. Se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não estás em conformidade com a vontade de Deus. Reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer, mesmo que agradeça a Deus. Aquele que não agradece a todas as coisas do céu e da terra não consolida a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, não havendo a reconciliação com todas as coisas do universo, mesmo que Deus queira te auxiliar. agradecer as vibrações mentais de discórdia não te permitem captar as ondas de salvação de Deus. Agradece a Pátria, agradece a teu marido ou a tua mulher, agradece a teus filhos, agradece a teus criados, agradece a todas as pessoas, agradece a todas as coisas do céu e da terra. somente dentro deste sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. Como sou o todo de tudo, estarei somente dentro daquele que estiver reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. não sou presença que possa ser vista aqui ou acolá-lo, por isso não me incorporo em médios, não penses que, chamando por Deus, através de um médio, Deus possa se revelar. Se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra e chama por mim, porque sou o amor, ao te reconciliares com todas as coisas do céu e da terra, aí, então me revelarei. Amém. 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 Amém.